Música Salve seres humanos aqui quem fala É o Educoff e galera eu tô aqui Pra fazer mais um vídeo junto com o meu amigo Dengoso aqui, hoje a gente tá num servidor Que se chama Nexus Clan Um negócio gente Eu vou explicar assim de acordo com o tempo Mas só pra ficar no ar assim Dengoso Eu tenho que falar que a gente vai competir E a gente vai tirar PVP, você é bom no PVP? Olha eu não sou grande coisa Não é bom, não é bom, quando o cara desculpa Quando o cara desculpa ele não é bom Tem que ser bom Tá bom, eu ganho no Portugal Ah, isso daí até minha avó consegue fazer né Tá, tá, mas eu vou explicando com calma Aqui como que a gente vai fazer Primeiro de tudo Dengoso Eu preciso que você venha aqui no seu baúzinho Clique em menu de classes Pra gente pegar o kit iniciante Entendeu? Beleza, iniciante 1 Vou pegar iniciante 2 Porque daí já fica de pedra já né Melhor Hum, beleza Eu já peguei o iniciante 2 Tudo bem O nosso objetivo aqui gente É conseguir criar um Nexus Clan Entendeu? Que no caso é um totem Que a gente vai ter que proteger Esse Nexus Clan Dengoso Ele pode ser colocado em qualquer lugar Pode ser no céu, na terra, no inferno Pode ser em qualquer lugar Entendeu? O objetivo nosso é destruir Nexus Clan dos outros Porque quando a gente destrói o Nexus Clan dos outros A gente fica mais forte Ou seja, o nosso Nexus Upa de nível Entendeu? Só que tem um detalhe Como que a gente vai descobrir Que o Nexus do cara Tá tipo Na terra, no céu Ou no inferno A gente tem que tirar PVP Toda vez que tirar PVP Tem a chance de cair um papelzinho Que mostra as coordenadas Do Nexus do cara Ih rapaz Isso aqui tá animado Tá animado pra isso aqui Ali na frente tá o Portuga e tá o Nitro Entendeu? Eles vão ser um time de Nexus Tem o João também que tá indo Tem o Mike Tem um monte de amigo nosso Que tá fazendo também os Nexus Só que eles não tão aqui agora Mas tão criando seus Nexus Em algum lugar Entendeu? Pra protegê-los E fazer eles Upa É bem divertido Mas pra fazer isso A gente precisa de uma coisa Pra você fazer um clã Você tem que digitar aqui ó Barra clã Pra criar o clã Daí vai vir aqui Menu de clã Tá dando a criar um clã Só que pra criar um clã Eu tenho que clicar aqui no chat Correto? Sim E colocar o nome Por exemplo Clã Brackman Vamos colocar Clã Brackman O que é Clã Brackman? Só que precisa de 50 mil coins 50 mil coins? Como que a gente consegue coins? Vendendo itens Aqui nessa lojinha Que a gente pode vender qualquer coisa Que a gente quiser Nesse esmeralda aqui Entendeu? Pra fazer isso O negócio A gente vai ter que minerar Vai ter que explorar Vai ter que fazer tudo No Minecraft E vir aqui vender Até conseguir 50 mil coins Demorou? Então tem coisa Eu peço que você Me dê tudo Pra gente conseguir o máximo de coins Fazer o nosso clã E depois que a gente conseguir O nosso clã Aí você se equipa Entendeu? Ou melhor Você pode fazer isso aí Quando não tiver online E aí você minera mais também Consegue fazer suas coisas E você pode fazer Até vídeo pro seu canal Fazendo essas coisas Demorou? Demorou Beleza E agora Vamos começar? Vamos pular? Vamos pular Estamos no território PVP Muito cuidado Porém a gente não passou Ainda pro território PVP Tem um cripão aqui Toma cuidado com ele Deixa eu matar ele aqui Olha o zumbizinho Está esse negócio na minha tela Ele não sai Está demorando Esse negócio está muito na tela Cuidado Calma Calma Denguça me não está Desculpa Meu Deus Esse é o cara bom no PVP Esse é Esse é o cara bom Mas tudo tranquilo Estou entendendo Porque você só mata o portuga Vamos matar porquinha Porque comida é um negócio Que acaba muito rápido Não sei se você percebeu Entendi Tem um enderman logo ali Não olhe para os olhos dele Porque os olhos dele São perigosos para a nossa sociedade Entendeu? Entendi Mas imagina só A gente matar ele E dropar um enderpeel já Não é bom não Eu acho melhor a gente minerar E não perder nossos itens Iniciante Porque eu não sei Se ganha outros Tem essa dúvida Verdade Ai meu Deus Tá O negócio também Que vocês tem que saber Galera que está assistindo o vídeo Agora que vocês podem Entrar no servidor também Entendeu? Vocês podem Começar a comprar coins E tudo mais E fazer o seu Nexus também Só que aí Eu posso Simplesmente assim Recrutar alguns inscritos Assim muito desfiéis e tal Que acompanham a série Com frequência e tudo mais E protejam o nosso Nexus Porque toda vez Que alguém estiver online Toda vez O Nexus vai estar Em desvantagem Entendeu? Porque a pessoa vai poder Atacar o Nexus E aqui estamos em zona PVP Ou seja Outros players Poderiam nos matar aqui Entendeu? Tem esse problema Tem uma cavernona aqui Quase que tu caiu Você quer ir lá Nela? Quer pular? Certeza Não vai perder Muito mais pulando nela Não vai? Ah A gente vai Tipo Assim Entendi Desse jeitinho Entendi Aí Estou tranquilo Estou tranquilo Fala aqui Espera Espera A gente faz escada Na verdade tem aqui Percursão Boa Tá Estamos na caverna Precisamos de Muito minério Para fazer coin Mano Eu acho que diamante É a coisa mais difícil De encontrar aqui Mas também é a melhor E a gente esqueceu De uma coisa importantíssima Madeira Você quer subir lá em cima Enquanto Ou eu subo Eu subo Não deixa que eu subo Eu quero subir Porque Eu me senti um inútil agora Porque tipo Pô Madeira é o primeiro elemento Que a gente tem que pegar Aqui do Minecraft Tem que ser madeira Não pode faltar outra coisa Tem que ser madeira E a gente não pega madeira Então isso aí já está deixando Um pouco constrangido E eu acho que eu já vou fazer Uma escadinha Para a gente subir Esse negócio aqui Aproveitar É para subir mais rápido Ficar melhor até de fugir Vai que alguém aparece aqui Não mas eu acho que os caras ali Não vai querer matar gente Assim do começo A não ser que a gente queira Tipo matar eles e tal É igual de você né Não sei se você é malvado Assim a ponto disso Mas eu não estou afim De matar ele não Não de começo Eu vou ser bonzinho Entendeu Na hora que a gente tiver O nosso nexo A gente já pode atacar os outros Vai ficar É porque querendo ou não Assim não tem objetivo Assim matar eles Afinal Eles só vão ser legal Assim no PPP Quando eles tiver A localização do nexo dele Agora eles estão montando coi Assim nem sei se é tão bom A não ser que a gente Seja maldoso o suficiente E queira atrasar O lado deles né Daí Podemos atrasar Verdade Verdade Eu estou cansado De subir esse negócio aqui Mano Eu acho que eu vou subir aqui mesmo Eu já estou pegando aqui Uns carvõezinhos Porque a gente precisa Além dessa madeira Para fazer crafting table E tudo mais A gente vai precisar de tocha né Tocha Tocha Realmente Tá mas Isso aí Eu já ia fazer né Mas Pronto Eu só vou fazer a escadinha Para a gente subir Beleza Porque está complicado Para subir esse negócio aqui Meu Deus do céu A gente desceu muito Muito Olha isso Olha Edu Acho que a gente se deu bem O que aconteceu Porque essa caverna Ela está grande Não sei se ela tem minério Tipo bastante minério Mas ela está bem grande Eu vou te falar uma coisa O problema é que está escuro né Não Você não precisava fazer a escada Por quê? Porque aqui tem um buraco Que leva para ela Aqui Olha esse buraco aqui Eu estou Eu estou chateado Tranquilo Eu não fiz muita escada Eu desisti no meio do caminho Depois eu fiz algo mais inteligente Quer ver? Depois você desce lá por água Você vai ver Eu fiz algo bem mais inteligente Do que uma escada Na verdade eu fiz uma escada Mas tipo subindo Em vez de descendo Isso é que você me entende Ah sim Entendi Agora entendi Ó Estou aqui de novo Onde a gente estava Eu vim por aquele caminho Só que eu quero saber Onde você está Eu não estou te vendo Você veio por dentro Ou pelo buracão? Eu vim por dentro Daquele buraco que eu te mostrei Ah entendi Estou voltando pelo buracão Aqui ó Ah tá Pronto Falei para você Que o meu buraco seria Opa Ficou meio estranha essa frase né Mas beleza Vamos continuar aqui Toma aí carvão Para você fazer já tocha Aí vai ficar um pouco Mais iluminado Tá Você quer ir para baixo logo? Você quer ir mais para baixo? O que você quer fazer? Mano a gente tem que ver Quanto que cada minério vale né Tem que primeiro pegar Alguns iron aqui Só para a gente testar Depois a gente vai minerar fundo Assim tem que ir minerando Tipo uma tante Entendeu E eu estou percebendo Que essas cavernas aqui São meio que planejadas né Não sei se é só no início Delas ou depois Mas parece que são Meio planejadas Então se você encontrar Algum iron aí Você por favor Pegue para a gente Testar o valor de cada um Porque tudo é vendível Olha Carvão Tudo 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 Eu encontrei ouro Uh como assim? Aqui tem ouro Mas já? É Olha aqui ó Cadê você? Ah eu estou andando Pelas redondezas aqui Então eu encontrei até que muito fácil Esse ouro aqui Estou espontado Não 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 É que está acontecendo assim né O ouro ele está fácil Mas o ferro para pegar o ouro Não está rolando É né Olha só Cadê ó O ouro está bem aqui ó Tem alguns bloquinhos de ouro Cadê o ferro? Será que tem ferro aqui perto? Então Não tem ferro Está tendo só ouro Aqui ó Aqui ó Ui beleza Olha Ótimo Ótimo Não relaxa Relaxa que Qualquer coisa a gente tampa a água Vai ficar tranquilo Ai Ô Edu Oi Cuidado porque eu já vi um zumbi ali Então uma hora ou outra pode aparecer um creeper Alguma coisa dessa do tipo Cara eu sou formado em pvp Você não está entendendo Eu sou formado em pvp Por exemplo Você já gravou comigo o survival point Não gravou? Sim Você não chegou nem perto de mim Porque você tinha medo Porque você tinha medo Entendeu? É isso que está acontecendo Eu sou formado em pvp Você tem que entender isso Ah entendi Olha só Teve uma vez que eu tinha Estava com medo Que eu me tampei E fiquei te olhando Numa série pvp? É É normal Eu causo isso nas pessoas Fica tranquilo Ai caramba Estou brincando Tá Eu preciso agora ver O que a gente pode vender Ó a gente tem osso também Tem essas coisinhas Tudo isso daí Dá para vender mano Eu acho que o Que o Que explodiu Não é Eu estou brincando aqui com o creeper Quem que brinca com o creeper? Ah Tipo Ele estava aqui Eu fui Bati nele E explodiu Você é doido Simplesmente isso Você é doido Tá Eu estou aqui com o ferro já Eu só vou fazer três Para fazer uma picareta rapidão E daí eu já vou testar Esse Os dois né Tipo o ferro E também vou testar O ouro Para ver quanto que cada um vale Para ver se tipo é bom Na verdade a gente devia ter feito isso antes Né Mas vamos só para a gente ter uma noção Assim Pegar assim mesmo minerando E aí a gente testa lá Manualmente né Porque vai dar uma tristeza Mas sério Uma tristeza Quando eu descobrir Que a gente vai ter que juntar muito coin É vai ter que juntar muito coin mesmo Só que olha uma coisa O ouro não deve ser tão caro não Porque se a gente encontrou tão fácil sabe Pode ser que sim Pode ser que não Eu acho que o ouro está acima do Iron né Eu não sei Ah Eu também não sei A gente só vê na hora Só na hora para ver mesmo Tá tá Deixa eu só pegar aqui então Mais alguns carvões E aí já está bom Está bom se vestir Ah mais ouro Meu Deus Está estranho mesmo O que é isso Estou falando O que é isso Não é possível Não é possível É muito ouro Eu estou achando que o ouro vai Realmente O ouro deve valer banana O ouro deve valer nada Deve valer nada Deve ser cocô O ouro deve ser cocô Tudo bem Tudo bem Fica tranquilo Não tem problema A gente vai pegar aqui Cadê a nossa fornalha Já vou fazer Eu vou te dropar aqui O que eu tenho Que não é nada demais Só tem carvão E se você quiser madeira Também tem aqui Umas madeiras da Jungle Eu vou procurar aqui Mais a fundo Mais aqui Mais aqui para dentro da caverna Tá deixa eu Eu só fiz aqui alguns horinhos Eu acho que já está na hora De a gente voltar A gente dá uma olhada Só vou ferver um mês Só para a gente ter uma noção De quantos coins dá Depois a gente volta Aqui e minera mais Entendeu Depois a gente faz Isso com mais frequência Eu só preciso entender Quanto que vale cada coisa Então eu vou dar o spawn aqui Eu vou dar para o barra spawn aqui O Dengoso Já estou indo para o spawn Entendeu Se você quiser voltar comigo Olha se você quiser O TPA funciona aqui Não é mesmo Não sei Porque o TPA Seria você dar o teleporte Para mim né Se você quiser Se você quiser A gente pode voltar para cá TPA Não não funciona Ah não funciona Ah então está de boa Eu vou voltar para o spawn Que triste Talvez não funcione Porque eu estou no spawn né Mas beleza Aqui tem a nossa loja E com a nossa loja a gente vê Tem o Minérios né Ah depois a gente vender minério Até sem assar Deixa eu ver quanto que é Ah mas deve ser mais barato Eu vou ter que colocar Meus botões aqui no menor Porque eu não estou conseguindo ver direito Onde coloca o botão aqui Tipo no menor Botão no menor É tipo Esses botões assim do Minecraft Sabe Você vai em Video settings Eu acho que você está falando Da Geek Scale Ah sim Entendi Nossa agora está pequeno demais Normal Largue Será que é esse que eu tenho que usar Deixa eu ver Eu acho que é esse Ah entendi Beleza Ai Um Caramba Que tristeza Um ouro normal É 540 com 1 Se eu fosse VIP Seria 800 O dobro quase Nossa Ah tudo bem Tudo bem A gente não é VIP Então a gente tem que Fazer de coisa Ah eu estou vendo esmeralda ainda né O ouro é menos O ouro é muito menos O ouro é 160 velho Tá eu vou apertar shift Q Porque daí já vende tudo de uma vez Aí eu vendo tudo meus ouro Na verdade é Q Eu tenho que apertar Q Para vender Ah eu tenho que apertar Q no meu Entendeu Então beleza Então shift Q Não na verdade Não está vendendo tudo de uma vez Como que vende tudo de uma vez Contra o que Vende tudo de uma vez Beleza Eu estou com ali 500 coins Olha que beleza gente 500 coins Que isso Falta só Falta só 49.500 E o que eu percebi também É que se a gente Ferver o ouro Não muda muito Não muda nada Na verdade Tipo a gente pode Vender ele Que dá o mesmo valor Do que o ouro Tipo sem Sem ferrar Tipo sem ferver Entendeu Então eu acho que não vale a pena A gente ferver o ouro não O que o negócio mesmo É a gente continuar Juntando esses coins aí E tentar fazer O nosso nexus funcionar E olha que apareceu Aqui Ih olha quem está aqui Ele nem deve ter Ter nada ainda né Ai seu cocôzinho Nem deve Ah na verdade Estão fazendo a mesma parte Que nós ó Estou querendo vender Estou querendo entender Então ó Tem que gostar Nosso objetivo É juntar então 550 mil coins né E eu deixo nas suas mãos Então toda vez que você estiver offline Não estiver fazendo nada Vem aqui Fica minerando para nós também Para ajudar E aí a gente junta 50 mil coins Beleza? Belezinha Então gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe Deixa um like Para nós E moleque Eu estou esperando Eu estou esperando Calmamente Para os nossos coins Começarem a funcionar E a gente tirar PVPs Acima da média Beleza? Estou embora Eu estou esperando